Testando as funções de Bluetooth do K701, acionando o power do aparelho. Ele entrou na função rádio. Agora nos botões touchscreen da frente, o non-talking mode, entrou na função auxiliar. Agora entrou na função Bluetooth, está esperando a conexão do smartphone. Vamos ligar o smartphone, configuração, Bluetooth. Aqui mais embaixo, o carro Bluetooth, variar, conectado para chamar de áudio. Vamos observar se ele já está pronto para receber a música do smartphone. Liga o aplicativo de música aqui, manda executar um áudio. Agora ele já está conectado, enviando áudio do telefone para o auto rádio. Vamos ver se o aplicativo agora faz as configurações. O aplicativo dá para controlar o volume. Dá para controlar agudos, graves, balanço e o saver do aparelho. Veja que esses controles aqui não são os controles do smartphone. Os controles de outra ele estão sendo controlados aqui. Ele não está mexendo na reprodução de áudio do aparelho do telefone. Está mexendo no controle do outro rádio. E ele está fazendo a mesma função que o app que controla as músicas dentro do cartão do smartphone. Adianta ou atrasa as músicas. Esse gráfico aqui não acompanha as frequências da música, do ritmo. Eu fico piscando aleatoriamente. Eu fico piscando aleatoriamente. E a manutenção. Na fase de lixar, para depois... Então ainda tem que limpar esse lado aqui. Mais esse aqui. E dentro do YouTube é possível ouvir as músicas. Qualquer aplicativo telefone que saia som vai sair no aparelho. Como eu mudei de aplicativo. Agora ele não consegue controlar o YouTube. Mas se eu voltar nesse aplicativo de música. Aí ele já volta logo que eu controlo. Então para eu ter as duas funções. Controle pelo aplicativo. E controle das músicas. Tem que estar emparelhado. No Car DT. Ele usa EasyWay Blay. Aqui ele emparelha pelo aplicativo. Aqui ele emparelha pelo telefone. e depois ele emparelha pelo aplicativo. E aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui no aparelho, no K701, o Poderfa, o Poderfa é bem esquisito, o negócio é o K701, pressionando o botão de volume lançado, temos o controle da luminosidade, a cor dele, controlando as cores do display, ou deixando no modo automático pelo aleatório. Novamente pressionando o grade a batida, a outra função é o agudo, cortando novamente, balanço right, balanço left, fazer, o Akurado tem quatro canais, a frente, os dois orfãos dianteiro, os dois orfãos fraseiros, fizeram sempre, no caso aqui não tem zero, aqui ele tem outra indicação, tem ligação, F igual a R, onde vai a veste em águila, veste para frente, veste para trás, que é o rio, frente e rio, com f igual a zero, significa o centro. Depois ele tem outros, reforçador de graves, médios e agudos. A equalização, fiz algum ponto de fábrica, se deixar de pressionar mais em alguns segundos o botão aqui, ele volta as funções mais mais no display. A ave agudo, balanço, trigger, loudness, equalizador. E em seguida, tirando aqui, ele tem flat, classic, pop, rock, jazz, e equalização off. Qualquer uma dessas equalizações, cancela a equalização 10 e 3, tabla. Assim, ele fica com a equalização pronta de fábrica, mas não sempre só que agrada e qualquer tabla. A sugestão é deixar a equalização manuária, assim pode regular a agudo de acordo do que gosto. E voltando novamente para a função que é ajuste de corte do display. Vamos colocar um pendrive agora. Ele já acionou o pendrive. O LED do pendrive indica que está sendo unido os dados. Aplicativo, ele controla o pendrive. Adiantar músicas do pendrive ou retroceder. Todas as outras funções de equalização, grave e agudo, podem ser controladas aqui. Aqui é a configuração, indicando que ele está conectado. Pode clicar aqui e já checar outros funcionamentos, outras funções do telefone. Aqui também no aparelho é possível fazer... Aqui também no aparelho é possível fazer... As mesmas funções que no aplicativo, adiantar arrasar música. Vamos tentar ler um pendrive. Fazer a leitura de um cartão agora. Ainda aqui na função do cartão SD de áudio. Cartão servido aqui do lado do conector USB que é para... Apenas leitura de arquivos de áudio. O outro conector USB acima é para carregamento do telefone. Ligando o smartphone. Abrindo o aplicativo de controle. Assim como o pendrive, a entrada USB do pendrive. A entrada SD também faz o controle das músicas do cartão SD. Vindo aqui no painel com Towscreen do K701. Apertando o botão MOD. Quer dizer, apertando não. Dando um toque no botão MOD. Porque ele é Towscreen e não tem botão de apertar. Apenas de toque. Vindo com o Towscreen. Áudio. E agora a rádio. Essa não é emissora de rádio verdadeira. É um transmissor de FM que eu tenho aqui. Gerando música sem copyright. Mas eu posso ir para frente e para trás aqui nos botões de Towscreen. Um toque prolongado no botão e vou na primeira rádio que achar. Assim que ele acha uma rádio com potência suficiente. Ele para. Mas também eu posso fazer a mesma coisa no aplicativo. O aplicativo funciona como um controle remoto. Aqui ele mostra o QR Code acendido pelo telefone e direcionado até o aplicativo. Também se apresenta a função de discagem. Vou dar pausa aqui no áudio. Parei o envio de música com bluetooth. Abri a discagem. Ligar com a operadora da TIM. Só para ouvir o áudio. Para fazer um teste. Está chamando. Você ligou para TIM. Antes de continuar, abra agora a mensagem que acabei de enviar para você. Aqui tem um botão para fazer a chamada e outro botão para cancelar a chamada. Consulte seu saldo, faça recarga ou solicite um crédito. Que funciona perfeitamente. Acabei de apertar e parou a chamada. Chamando novamente. Apertei o botão de chamada. Boa tarde. Digite um para recarregar. Digite dois. E ligou no último número. Para ajudar os benefícios da sua oferta, seu saldo, bônus e seus créditos promocionais. Inter. Novamente cancelei. Aqui no canto, ele tem um relógio. Pressionando. Ou melhor. Eu sempre me engano. Usa a palavra pressionando. Mas nesse caso é um touchscreen. Deixando o dedo polegar. Apenas deixando o dedo sobre a tela. Na função. Ele já entra no modo relógio. E se deixar por três segundos o dedo. Ele começa a piscar o primeiro algarismo. Que é a hora. Aí se acerta a hora. Pressionar mais três segundos. Ele começa a piscar os minutos. E acerta o relógio nos minutos. E no canto do display. Ele também tem a indicação que está conectado o bluetooth e o relógio. Esse aparelho lembra às vezes alguns modelos de aparelhos da Paella. É um aparelho com relação custo benefício muito boa. Quando eu adquiri esse aparelho. Ele ainda estava sem imposto. Hoje mesmo com imposto. Ele não chega a custar o preço do modelo da Paella. Então vale muito a pena ainda. Porque ele tem uma aparência bem melhor. Os modelos de entrada e das marcas que vendem no Brasil. Quanto a memória. Quando está no rádio. Ele tem aqui. No mesmo botão que toca a banda. FM1, FM2, FM3. Pressionando por três segundos. Ele entra no auto memória 6. Agora ele está executando o auto memória 6. Já colocando no display. Com indicação aqui no canto. As memórias que ele está colocando. Quatro. Cinco. Por isso que ele está só com um pequeno fio. Engatado no local do plug de antena. Vai pegar apenas as emissoras locais. Afim de fazer a demonstração aqui. Ele já está na FM3. Na memória 1 da FM3. Memória 2 da FM3. Encheu todas as memórias. FM1. FM2. FM3. FM1. FM3. FM3. Agora o botão de busca para frente e busca para trás. Faz a troca do número da manhã. Também no aplicativo. Sintonia automática. Clicou no botão e vai na primeira rádio que ele achar. Um toque rápido. Ele vai pelo número da memória. Memória 2. Memória 1. Memória 6. Memória 5. Um toque prolongado. Ele vai em busca automática. O mistério da falta dos botões de memória. A maioria dos rádios tem um botão de 1 a 6 para colocar na memória 1, 2, 3. Ele faz tudo entre esses dois botões. Com a diferença de ser um toque rápido e um toque prolongado. Novamente aqui no toque rápido. Ele começa a aparecer no fim do display aqui o número da memória. Vamos botar no mod rádio. Banda FM1. Toque rápido. Memória 2. Memória 1. Memória 6. Memória 5. Memória 4. Memória 3. 2. 1. Meio difícil descobrir sem ler o manual. Mas não é possível. É. Essa foi as principais funções desse rádio. está vendendo como sendo o Podofo, modelo K701, adquirido no Aliexpress, ultimamente eles têm feito uma entrega muito rápida no Brasil, acredito ser uma boa opção com baixo custo. O diferencial dele é essa frente toda lisa sem nenhum botão de apertar, apenas trabalhando com toques clean. Desconectando o cocheio da traseira dele, saídas de áudio, eu vou postar aí o esquema das conexões que são padrão, conector riso, e aí e aí Vamos ver internamente como é o equipamento. Padronizado. Eu tenho outro rádio desse mesmo fabricante que usa essa mesma placa. A diferença é a placa dianteira do circuito aqui. Quando troca essa placa, troca o visual do aparelho e a forma que ele opera. A traseira é toda igual. O circuito integrado de áudio é o mesmo. E aí 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 E aí